Aleluia, 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 é Jesus quem vai falar. Aclamemos com alegria a Palavra de Deus, ela é vida, ela é luz, ela é força e tem poder. Aleluia, 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 é Jesus quem vai falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no cão. O homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele cão. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante, que procura pédulas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam-nos cistos, o que é bom, e jogam fora o que não presta. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão separar os maus no meio dos justos, e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo o que escreva, instruído nas coisas do reino dos céus, é comparado a um pai de família, que te registra tesouro, coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória ao Vai, Senhor! Olá, crianças! Aqui é Tia Bia. Como vocês estão? Vocês sabiam que o reino dos céus é como um tesouro escondido? No Evangelho deste domingo, Jesus mais uma vez nos fala por meio de parábola. As parábolas revelam o segredo de Deus para aqueles que têm fé. Jesus contou a parábola sobre o homem que encontrou um tesouro no campo. Ele vendeu todas as suas coisas para comprar aquele campo, porque para ele, aquele tesouro era o mais importante. Nós podemos comparar essa parábola com o nosso encontro com Jesus e a descoberta do reino de Deus. Para compreender e reconhecer esse tesouro, devemos ouvir e seguir a Jesus Cristo. E como podemos ouvir e seguir Jesus? Indo a igreja, seguindo os mandamentos, lendo a Bíblia com frequência, escutando atentamente o que os padres dizem nas homilias e fazendo sempre aquilo que é certo aos olhos de Deus, mesmo que o mundo diga que aquilo que nós estamos fazendo não é a melhor coisa fazer. Devemos nos guiar por aquilo que a nossa Santa Igreja nos ensina. O cristão é todos os dias convencido de que ter bom emprego, roupas caras, fama nas redes sociais, muito dinheiro são condições para vencer e para deixar a sua marca na história. Mas ele não pode deixar-se enganar por essas riquezas, pois a realidade do reino de Deus encontra-se na humildade e na simplicidade. O cristão faz a sua caminhada num mundo que exalta o orgulho, a nitidez e a independência. Mas ele já aprendeu com Jesus que o reino é de perdão, tolerância, encontro e fraternidade. Jesus nos apresenta os valores que precisamos praticar para permanecermos firmes e constantes na busca do reino de Deus. Quando o encontramos, todo o resto torna-se desnecessário. Quando encontramos o reino de Deus, deixamos todas as coisas que achávamos muito importantes para termos esse tesouro. Às vezes pensamos que as brincadeiras são muito importantes, que o celular e o tablet, a TV, são muito importantes e que assistir a Netflix é a coisa mais importante. Realmente são coisas que nos divertem, mas nada tão importante quanto o reino de Deus. E infelizmente existem pessoas que ouvem falar em todas as maravilhas que Deus tem para nós. Decidem segui-lo. Mas quando descobrem que precisam desistir de algumas coisas para entrar no reino de Deus, elas acabam desistindo. Seguir a Jesus exige muita coragem e força, porque nem sempre é fácil. Mas, crianças, vale muito a pena, pois Jesus nos mostra o verdadeiro tesouro e nos dá a verdadeira alegria. Beijo, crianças. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Sara da Liturgia Infantil. O evangelho de hoje nos mostra o verdadeiro tesouro que devemos encontrar, o reino de Deus. Para discernir e reconhecer esse tesouro, devemos ouvir e seguir a Jesus Cristo. E como podemos fazer isso? Lendo a Bíblia com frequência, indo à missa, rezando diariamente, respeitando os dez mandamentos, nossos pais, assim conseguimos chegar ao reino de Deus. Olá, crianças. Aqui é a catequista Betânia. Como que vocês estão? Conseguiram ir à missa no final de semana? Estão assistindo à missa pela TV? Vocês estão rezando com a família, o terço? A tia Betânia está com muita saudade de vocês. E espero, brevemente, nos vermos o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Oi, meu nome é Luciana, eu tenho 12 anos e faço parte da Liturgia Infantil da Matriz de São Gonçalo. Hoje eu estou aqui para pedir para que vocês se inscrevam no canal Voz do Amarante, ativem os sininhos das notificações, deixem like em todos os vídeos e compartilhem com seus parentes e amigos. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.